Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista. Hoje, para comentar o IPO da Track & Field, da TFCO4. E aí, a faixa indicativa já aparece aí do lado, para a gente poder ter uma ideia. E o valor de captação também, um pedaço considerável dessa captação vem para a oferta secundária, então vai direto para os acionistas. Eu ri bastante durante o show de horrores aqui apresentado no Brospecto. Isso, não vocês não estão vendo errado, de fato, é ação preferencial que eles estão negociando, então é TFCO4 mesmo. A estrutura da IPO e a falta de noção dos envolvidos é assustadora. E isso daí me fez justamente me divertir durante a leitura. Dado que a gente veio até aqui, não tem muito o que fazer, não tem porquê simplesmente não continuar e pelo menos apresentar a empresa. A gente vê ali que trabalha, para quem não conhece a Track & Field, acho que bastante gente conhece, mas para quem não conhece, a empresa trabalha com moda esportiva, lifestyle, moda praia, calçados e acessórios. Tem desde masculino, feminino, infantil. A gente vê ali que o mix de 2019, como descrito por eles, 61% moda feminina, 26% masculina, 7,5% acessórios e 5% infantil. Não um negocinho multimarcas, então é uma operação bem exclusiva, direto pelas lojas do Track & Field, em grande parte franquia. Vendo essa venda exclusivamente por loja, eu acho que é uma coisa interessante, você consegue controlar o branding de como você opera a marca dessa forma. A evolução das lojas versus franquia mostra um modelo voltado mais à franquia, isso inclusive é confirmado por eles, quando eles citam a vantagem competitiva, a forma como eles citam com franquia, a expansão é basicamente o crescimento de franquias e não mais crescimento de loja da própria empresa. Então isso é positivo, acaba abrindo um potencial econômico de crescimento agressivo através de terceiros. O e-commerce atende todo o território nacional, e isso daí é muito bom, não é uma coisa muito comum, especialmente nesse momento mais incipiente, eles já tinham ali um e-commerce consideravelmente bem desenvolvido. A abertura da evolução desse e-commerce está na tela. Para quem quiser pausar, tem que pausar, porque eu estou aqui no modo de leitura dinâmica, e a gente vê ali as iniciativas na sequência de omnicanalidade, também na tela. O TF Experience, onde eles têm eventos de corrida, esse tipo de coisa, por curiosidade, tem a evolução do número de eventos na tela. O UEP, TF Sports, que é o Track and Field Sports, hoje em dia, agora com a pandemia, vem colaborando justamente através de adição de aulas digitais, aí você tem aula de funcional, yoga, pilates. O NPS, o Net Promoter Score, de 91 pontos, então 91% das pessoas que usam o serviço estariam dispostas a indicar outras pessoas a terceiros. Isso é bem positivo, a gente vê a evolução do número de usuários, que atinge 221 mil no primeiro semestre de 2020. A quebra do sellout por segmento, só a título de curiosidade, para quem quiser, de fato, ter mais conhecimento de como é que opera a empresa. O operacional na sequência é ok, mas não é nada brilhante, a gente tem um crescimento consistente da receita líquida e lucro líquido nos últimos anos, o que acaba sendo positivo. A operação tem ali caixa líquido, então não deixa qualquer risco de falta de liquidez ou de solvência. Isso é bem positivo, de certa forma, não é o foco principal, mas não deixa de ser algo que garante um médio e longo prazo de não sofrer com nenhum tipo de compromisso financeiro. Acho que é um pouco problemático o fato de eles não terem onde alocar aquele capital, porque aquilo ali, ao invés de caixa líquido, poderia ser justamente um aumento, uma expansão de operação, mas não estou aqui para discutir isso. E eu não vou perder meu tempo calculando EBITDA, uma vez que eles não colocaram esse dado, que eu vejo como muito importante a geração de caixa operacional nos dados operacionais, no resuminho. Isso por quê? Por que eu não vou perder tempo? Porque daqui para frente é simplesmente descasado com a realidade que acontece. A operação é 60% secundária, leva os sócios a reduzirem consideravelmente a posição de ações preferenciais que eles têm, como a gente pode ver aí no gráfico. Não obstante, 57% do valor que vem de oferta primária vai ali para garantir dividendo para os mesmos sócios em questão, o que eu vejo como claramente absurdo e fora da casinha, com direito a disclaimer, eles mesmos informam para garantir que você, investidor, está ciente do que eles estão fazendo, que é simplesmente uma baixaria por falta de uma palavra maior, melhor. Isso salpicado com uma diluição de aproximadamente 88%. Então, assim, left-able dá para rir da situação, mas não acaba aí. Os sócios controladores nos dão, abre aspas, o potencial de ganho econômico de 10 vezes maior do que o das ações ordinárias para as ações preferenciais, o que na realidade significa que eles têm 10 vezes o poder de voto sem a necessidade de alocação de capital na mesma proporção. Então, nada mais é do que o que de fato é chamado ali de super voting stock. Essa manutenção de mando com redução do risco financeiro se dá através de, justamente o que eu citei, super voting stock, é uma prática onde algumas ações têm mais poder de voto do que outras ou exigem menos demanda de alocação financeira do que outras para ter o mesmo poder de voto, utilizadas mais recentemente pelo Adam Neumann, da WeCompany, que era a chamada, conhecida como antiga WeWork, e sim a mesma que flopou violentamente o IPO por problemas absurdos de governança no ano passado e sim o mesmo processo que resultou nele, o Adam Neumann, o próprio, largar o posto, resultou nele largando o posto de CEO em setembro de 2019. Então, assim, é uma prática que claramente tem um histórico aí bem positivo para a gente avaliar. But wait, there's more. Então, ainda tem mais coisa como visível na tela. A gente tem também uma sunset clause que garante a normalização dessa situação eventualmente, que nada mais é do que a normalização entre voto e ação das preferenciais por ordinárias, e isso vai acontecer através de uma conversão de todas as preferenciais por ordinárias na proporção de 10 ON, 10 ordinárias para cada PN, equilibrando assim os votos. Se e quando a participação dos dividendos das ordinárias representarem menos de 10% do dividendo total da companhia, leia-se, se e quando os controladores não tiverem mais interesse financeiro suficiente, proporcional para valer a pena manter o poder desproporcional sobre a companhia. Então, acho que assim, dessa vez eu acho que vale, sobre investir ou não investir, um nem a porrada, de jeito nenhum, não tem condições. Isso daqui não é o tipo de estruturação de IPO que deveria acontecer no mercado brasileiro. Acho completamente ultrajante e fora da casinha. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é arroba investir com sim. Só entra lá falar comigo, não tenho nenhum problema de responder o react message, estou sempre lá disponível. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com um mero detalhe. Até a próxima análise.